Ahoj galera! A Rota Poliglota chegou de novo! Víta me vas! Olá pessoal! Eu sou a Valentina. E eu sou o Marcão. No episódio de hoje da Rota Poliglota, vamos à República Tcheca para aprender um pouco de tcheco. Esse país lindo de tesouros medievais e culinária deliciosa no centro da Europa tem uma língua fascinante. Você sabia que palavras como robô e pistola vêm do tcheco? Como sempre, para treinar nossas habilidades e mostrar um pouco da cultura exuberante que envolve essa língua, vamos até a terra da poca e da cerveja Pilsen. Aproveita aí e se inscreve no canal e dá uma curtida aqui embaixo. A República Tcheca é um país sem seda para o mar localizado na Europa Central, com fronteiras com a Alemanha, a Polônia, a Eslováquia e a Áustria. O país é formado por três regiões históricas, a Boêmia, a Morávia e a Silésia. A Boêmia está localizada primordialmente nas bacias dos rios Dutava e Elba, limitada a norte pela cadeia montanhosa dos sudetos. Nessa região está Praga, a capital e maior cidade tcheca. No centro-sudeste do país está Morávia, de colinas e montanhas, localizada na bacia do rio Morava. Lá fica Brno, a segunda maior cidade do país. No nordeste está a Silésia Tcheca, na fronteira com a Polônia, onde fica parte da terceira maior cidade do país, Ostrava. Capital do histórico reino da Boêmia, Praga, é cheia de tesouros medievais. O mais conhecido deles é o Castelo de Praga. Construído inicialmente nos séculos IX e X, ele é a maior fortaleza habitada da Europa e ainda hoje funciona como um palácio presidencial. Além do Castelo de Praga, é o Vixerrat, também na capital tcheca. Há muitos outros tesouros medievais para se visitar no país, como Karlstein, Loket, Valtice, Tchekov e Hlubokanad Votavov. As terras que hoje são a República Tcheca, fizeram parte do poderoso Império Austro-Húngaro. Depois da Primeira Guerra, em 1918, formou-se a Tchecoslováquia, que durou com a exceção do período da Segunda Guerra Mundial até 1992. Após a Segunda Guerra, em 1948, os comunistas tomaram o poder em um golpe de Estado e a Tchecoslováquia se tornou o último Estado Europeu a passar para o lado soviético da Cortina de Ferro. Em 1989, durante a política de tolerância da União Soviética, o país abandonou o comunismo durante a Revolução de Veludo. Em 1992, a dissolução da Tchecoslováquia deu origem à República Tcheca e Eslováquia. Dois anos depois, os dois países entraram na União Europeia. Tcheca é um país de 10,6 milhões de pessoas. Com 64% de tchecos, 26% não especificados, o censo de 2011 dispensava a resposta obrigatória a alguns índices e 10% de moráveis, eslovacos, ucranianos e outros. Em termos de religião, o país tem 45% não especificados, 35% sem religião, 10% de católicos, 2% de outras cristãos e 1% de outras religiões. Trata-se de um país relativamente pequeno, um pouco menor que Santa Catarina e maior que a Paraíba em termos de tamanho. O dinheiro tcheco é a coroa tcheca. Embora seja parte da União Europeia, a República Tcheca manteve sua moeda nacional e não adotou o euro. Aqui está uma nota de 200 coroas, que equivale a umas 5 ou 6 cervejas por lá. A economia é impressionante. A República Tcheca tem a menor taxa de desemprego da Europa, 2,3%. Com uma economia altamente diversificada. Uma das coisas que movimentam a economia tcheca é a cerveja. Sim, a República Tcheca é o país com o maior consumo de cerveja per capita do mundo, 142,6 litros por pessoa por ano em dados de 2014. Sim, cada pessoa tcheca bebe em média mais que uma long neck por dia, todo santo dia. Essa conta incluindo as bebês e as criancinhas pequenas, que obviamente não contribuem muito nessa conta. O país também é conhecido pela alta qualidade e beleza de seus vidros artesanais, conhecidos como os cristais da Boêmia. A República Tcheca também é muito conhecida por sua música, especialmente a clássica, contando com grandes nomes do gênero, como os metana, vorschach, janachek e maler. E ainda tem o gênero de música popular conhecido como a pouca. A culinária tcheca também é deliciosa. Podemos citar a bramborática, uma sopa de batatas muitas vezes servida dentro de um pão, o vepcho knedlozelo, um porco servido com chucrute e pão, e os klebitki, sanduíches abertos típicos, entre muitos outros. O país abriga 12 lugares considerados patrimônio mundial da humanidade pelo Unesco, entre eles o histórico centro de Praga com grande riqueza arquitetônica, como mostram a famosa Ponte Carlos, numerosas igrejas e palácios. É uma cidade extremamente bonita, com muitos turistas. Para ser mais exato, foram mais de 7 milhões de turistas em Praga em 2016, mais que o número total de turistas estrangeiros a visitar o Brasil inteiro naquele ano, que aliás foi o ano da Olimpíada do Rio. Para quem tiver interesse em visitar a República Tcheca, como sempre deixamos alguns links úteis aqui embaixo, com informações e dicas na descrição do vídeo. O tcheco é uma língua falada por cerca de 10,6 milhões de pessoas, quase todos eles na República Tcheca. É uma língua eslava-ocidental do ramo indo-europeu. É língua oficial da União Europeia desde 2004, sendo também falada na Eslováquia e Polônia, onde tem status de língua minoritária reconhecida. Aliás, o tcheco e o eslováquio são próximos, e os falantes das duas línguas conseguem se entender razoavelmente bem. Você sabia que as palavras robô e pistola vêm do tcheco? A palavra robô vem de robota, o trabalho forçado em tcheco. Foi popularizada por uma peça de Karel Čepek, que a usou para descrever pessoas artificiais criadas para fazer os trabalhos dos humanos. Já a palavra pistola vem do tcheco Pistala, uma espécie de canhão manual do século XV. A literatura da língua tcheca é muito rica. Há dezenas de autores importantes como Seifert, que ganhou o Nobel de Literatura em 1984, Kundera, Hácik, Tigrit, Skatsel, Klima, Hrabal e muitos outros. Esse é o alfabeto tcheco, uma variação do alfabeto latino. Tem algumas particularidades interessantes. O CH é considerado uma letra isolada, que se pronuncia mais ou menos como o R de Rato. Muitas letras têm o Hácik, ou o 5-flexo invertido, que muda bastante a sua pronúncia. Por exemplo, o C em tcheco se pronuncia como Tzã, mas com o Hácik ele se pronuncia Tchã. O S com o chapeuzinho vira Xã, o Z vira Jã, o N vira algo parecido com o nosso NH, entre outras. Ah, e o R vira Ersch, um som que só existe no tcheco. Nossa convidada do episódio, a Bárbara, nos explicou essa história um pouco melhor. O que você acha que é mais difícil na língua tcheca? Bom, pronunciar de certeza para os estrangeiros vai ser difícil, porque a gente tem umas letras que são na língua tcheca e uma tribo não sei onde, numa ilha perdida no meio de oceano. Então, todos os povos no mundo usam essa letra, que é a letra J. Eu vou mostrar aqui, esta letra aqui, o R com o chapeuzinho. J. Enfim, o meu não vai ser perfeito. Tem muitas crianças que na idade de 5, 6 anos, até mais pode ser, tem dificuldades para pronunciar isso, porque não é natural, é um movimento de língua que não todo mundo consiga. Então, até eu atendi essa escola de pronunciar de J. Eu nem se preocupo com essa letra. E o que você diria desta letra aqui? J. J. Daí ela sai mais da garganta. Vamos então voltar a Praga a aprender um pouco de tcheco? J. 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 E como a Tcheca está no centro da Europa, também ela é mais acessível, falando de valor, de custo aqui, porque como a gente não tem euro, e também é um lugar bem bonito, falando de castelo, de história de praga. Mas será que o motivo, o segredo é cerveja? É uma coisa que ninguém fala, mas todo mundo pensa disso. Ola, dobrý den. Qual é o nome? Como se jmenuje? Meu nome é, já se jmenuji. Eu sou, já jsem. Prazer em consel. Těší mě, že vás poznávám. Como você vai, como você está? Como você está? Como se tivesse? Como se tivesse? Como se tivesse? Estou Bain? Mám se dobře. Estou Mal? Nemám se dobře. Estou Fantástiku? Je mi skvělé. Eu chiamo? Miluji tě. Eu sou do Brasil? Jsem z Brazílie. Meu amigo? Můi příteli. Můj toho Brigada, moc krát děkuji. Ginada, není zač? Por favor, prosím. Com licença, s dovolením. Desculpimi. Mi promiň. Aki, tady. La, tam. Náda, nic. Tudo, všechno. Sim, ano. No, ne. Isto, tohle. Aquilu, tamto. Granji, velký. Pequený, malý. Un poco, trošku. Muito, moc. Eskerda, levá. Direita, pravá. Eu gostaria de comer. Chtěla bych jíst. Eu gostaria de beber. Chtěla bych se napít. Buon appetit. Dobrou chuť. A conta, por favor. Účet, prosím. Isu, je delisioso. Tohle je těžký. To je špatně. Výborné. Tohle je výborné, moc dobré. Eu não entendo. Nerozumím. Eu não faločeku. Nemluvím česky. Você fala inglês. Mluvíte anglicky? Kanto custa isto? Kolik tostoý? Isto je moito caro. Tohlej môs drarhi. Deskonto se leva? Eu quero comprar, eu quero comprar, eu quero comprar, eu quero comprar. Eu quero comprar, eu manhã, eu quero comprar. Servez, pivo. Světlí pivo, servez a Clara. Tchau. Por isso que a gente vai comer agora, numa taberna medieval. Arroz, arroz, lá para a gente sentar aqui. Eu sou Marta. Eu sou Marta. Marta Kessinje, eu gostaria de nos conhecê-la. Eu estou com você. O que é o melhor lugar aqui? É um bom. A espécie com picante com omaço. Omaço. Ele é com omaço. Omaço. É meu. Ok. Grilada brambora. Brambora. Potessão? Brambora. O brambora. Peçado, pesado, e senhoras-lova. Espersa, esmeras? Esmeras? Tava, era... Tava na corte. E pícola já, maspera. Peça. Peça. Tavaça, limona. Obrigado 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 Agora vamos esperar a comida pessoal Vamos ver o que vai chegar E você? Você tem que vermelha Vamos lá Beleza Pessoal Como falha Você está com as meldhas Faz uma alça de álbum Então é um álbum Um álbum Vamos passar Um álbum Também tem a alça de álbum Um álbum Um álbum Um álbum Então, chegou o meu prato, medial, grandão, costelinha de porco, a menina falou que acho que é o melhor prato deles, é bom mesmo, concordo. Olá galera, estamos aqui de novo em Praga pra fazer mais um desafio, uma edição desse maravilhoso desafio e hoje nós vamos fazer uma das coisas que eu mais gosto de fazer, que é beber cerveja, nós vamos numa cervejaria, uma cerveja, um bebê cerveja, para os seres da noite, Praga. Bom dia. Você vai ter o seu serviço. Tchau. Eu sou o meu pai, a nomeou-se Marcos? Você já fala que você está no jogo da Fibu, mas então você está no jogo. Aqui está o Fibu, o que é o Fibu, o que todos são cheios, são os professores. É claro que o nosso Fibu. É claro que sim. Má-te a possibilidade de se apoiar? Aham. Como você se juntou? Eu sou o Dazer. Dazer. Tô me encantando. Tô me encantando. Olá. Comi um pouco. Teve uma cerveja. Uma maravilha. O que você acha? Não, não. Vou tentar pedir uma cerveja escura agora. Ah, então vamos ver se é boa. Vai ser que é muito boa. A primeira dica dela foi excelente. Então vamos seguir as dicas dela. Essa é o pessoal Nasdravi. 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 A primeira tinha um doce mais forte. Eu gosto de cerveja forte. Mas não comprasse, sempre bom. Mechanizante. Não é. E aí, você todo. moleque. E aí. Olha, é aí. Olha, é aí, é aí. O que é isso? Seis e meio porcento. É a mais fortinha das que a gente tem aqui. aqui, chama Kytinsky Fashion, então temos aqui uma IPA Nasdraun, ela de fato é mais amarguinha, mais forte também, eu pedi a última cerveja, vai ser uma cerveja de trigo, ótima pedida Nasdraun, muito bom, como sempre, temos a cara bater e acho que funcionou bem, mas não foi fácil oi eu não sei lá, oi Medieval mesmo, ela apanhou. O tratamento medieval. Olha lá, vai apanhar de novo. Esperamos que o nosso vídeo tenha mais uma vez inspirado vocês aprenderem línguas novas. Como disse uma vez o filósofo austríaco-britânico Ludwig Wittgenstein, os limites da minha linguagem são os limites do meu mundo. Boa tarde, na Brasília!